É sexta, dia vinte e nove de abril, no Cantinho da Saudade, banda AR-15 DJ Silvano Neves Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, use a prova viva Tem começo que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Sexta, vinte e nove de abril, Mazagão vai parar Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Eu te perdi E te perdi por tão pouco E... E... Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Rezo, saudade, saudade, amor É sexta, dia 29 de abril No cantinho da saudade Banda AR15 Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Me dá um medo Mas eu já não consigo disfarçar Que o meu coração acelerado Chama pelo teu nome E eu estou desesperado Pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Que te amo A chuva pra malhar O nosso beijo Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A chuva pra malhar O nosso beijo E chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo O nosso beijo Eu agradeço Senhor de todo o meu coração Tu fez-te o meu sofrimento Em cada oração E quando tudo era escuro Teu toque me trouxe luz E hoje em dia O teu beijo É a força que me conduz Eu não sabia Que os anjos desciam Desciam Até o dia Em que eu te conheci E todos aqueles Que me diziam Que o amor não existe Hoje me veem a sorrir Por isso é que eu Te amo tanto E se o mundo te magoar Eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo Contigo até o fim Е-O-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H-U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU- Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que à noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Esperas o nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar Oh 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 Ah, vem que você falou Que as verdadeiras amizades o tempo levou E eu não acreditei Não tem valor quando o amor me alertou Você diz que eu bem casado Não tem amizade Com um homem solteiro Não, não pode, não Não, não pode destruir As nossas alianças Em um lance passageiro Foi no coração Direto no coração Eu sei que tu vais crescer Por mim e por você Eu sei que tu vais crescer Por mim e por você Por você É sexta, dia vinte e nove de abril No cantilho da saudade Não existe regras pra te amar Não exijo condições Eu simplesmente me entrego Saiba que esse meu coração Dá ouvido pra razão É limitado de emoção O que eu quero É ter você aqui Vem viver um Amor Incondicional Inconsequente Sem restrições pra te amar Vem viver um Amor Incondicional Banda, olha o R15 Desplanda no sucesso DJ Silvano Neto Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver um Amor Incondicional Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Com medo de me apaixonar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Sexta, vinte e nove de abril O Mazzagão vai parar DJ Silvano Neto Sinto saudades Do que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar Os teus pensamentos E um amor Por esse louco amor Não pago o preço O que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Eu não quero nem saber 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 Foram tristes os dias que vivi sozinho, longe de você Eu até tentei fugir, enganar o coração Mas não resisti, voltei, estou aqui Só pra te amar, só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar, só pra te amar Só pra te amar Te amaria outra vez, se você quiser perguntar Te amaria outra vez, pra você nunca duvidar Produções DJ Silvano Neto Amém? Amém? Amém?